O concurso unificado de TRS só terá vaga de nível superior? E o cargo de nível médio? Tá com essa dúvida? Fica aqui que eu vou te responder. Antes da gente falar da escolaridade no concurso unificado de TRS, eu vou pedir para você já deixar o like aqui para mim e também se inscrever no canal do QConcursos no YouTube ativando o sininho para todas as notificações. Assim você vai receber mais conteúdos como esse. Combinado? Então vamos lá falar sobre a escolaridade do concurso unificado de TRS. O que acontece, pessoal? Todo mundo que fazia concursos para a área de tribunais, na instância federal, para o Poder Judiciário Federal, estava acostumado com a oferta de vagas, tanto para nível médio quanto para nível superior. E tradicionalmente as vagas para nível médio eram naqueles cargos de técnico-judiciário, nas suas respectivas áreas, principalmente a área administrativa, que exigia apenas o nível médio, e o analista para nível superior. Mas o que acontece? A gente teve uma mudança na legislação recentemente. Então hoje o que está valendo é o nível superior, tanto para o técnico quanto para o analista judiciário. Então todos os editais publicados com essa lei em vigor, trazem hoje o requisito de nível superior, tanto para o técnico-judiciário nas suas respectivas áreas, quanto para o analista judiciário, como já era de costume. Essa mudança aconteceu pelo seguinte, a gente teve a publicação da lei 14.456 de 2022. Essa lei alterou o requisito da carreira de técnico-judiciário. Essa solicitação tramitou por algum tempo e partiu do TJDFT. Foi um dos destaques dentro de uma mudança ligada à criação de carreira. E acabou passando sendo aprovado. Então o presidente Jair Bolsonaro vetou essa mudança no final do ano de 2022, mas depois a gente teve a derrubada desse veto do então presidente Jair Bolsonaro, ficando aí a lei que traz o requisito de nível superior para os tribunais no âmbito federal, ou seja, para os tribunais do Poder Judiciário Federal. Isso significa que todos os concursos publicados para o Judiciário Federal, hoje com essa lei em vigor, precisam exigir apenas o nível superior e não podem exigir o nível médio. E assim deve acontecer também com o TSE unificado, ou seja, com esse concurso unificado de TRS. Tá bom? Então se você tem apenas o nível médio, você não pode fazer esse concurso, na verdade você pode até fazer a prova, mas você não vai conseguir tomar posse, tá? Ou você pode fazer a prova, se você estiver ali perto de concluir uma graduação, você pode fazer a prova e torcer para já ter o diploma, para no ato da sua posse apresentar esse diploma, tá? Você pode fazer a prova, mas para tomar posse no cargo, com essa lei em vigor, você precisa ter o nível superior. Ficou com mais alguma dúvida sobre esse tema aí, né, escolaridade no concurso unificado de TRS? Então manda aqui nos comentários que a gente vai te responder. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like para mim e não esquece, se inscreve aqui no canal do QConcursos no YouTube e estude para o concurso unificado de TRS. Estude com o QConcursos. O link do nosso preparatório completo está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, até a próxima!